Opa, rapaziada de Tapes e Região, 30 de março, sexta-feira, eu e Mauro Rubim vamos fazer um acústico agradabilíssimo, com belas canções. Parador Pub, 30 de março, sexta-feira. Aí está. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Continuamos aqui, visitando as bancas da feirinha do Mercado Público de Tapes. Estamos com o Eronito. Eronito, conta para nós quais são os tipos de peixe que a comunidade pode encontrar aqui. Nós temos, tradicionalmente, quatro espécies, que são a capim, a húngara, a cabeça grande e a prateada. E tem mais a dourada, que é um peixe que não é muito tradicional no mercado, mas nós temos também a dourada. E qual é o peixe mais procurado pelo pessoal aqui? Sempre é tradição do pessoal procurar mais pela capim. Mas hoje o pessoal está tomando conhecimento que tem as outras espécies, também são peixes bons de degustar. Cada peixe tem o seu prato para ser preparado. E qual é a dica de receita que dá para fazer com os peixes? Dá para fazer assado, ensopado? Qual é a tua indicação para o pessoal para fazer na Semana Santa? É como eu falei, cada espécie tem o seu prato para ser preparado. A capim, ela é um peixe muito bom de fazer frito, semelhante a traíra, porque é um peixe de escama. Nós temos a prateada, que é um peixe bom de assar ele. É um peixe mais próprio para assar e a cabeça grande também. São uns peixes mais semelhantes a tainha, mais gordurosos um pouco. E a umbra é um peixe que o pessoal gosta muito de fazer frito, assado ou ensopado, porque ele é um peixe de couro. A umbra é um peixe semelhante ao jundiá e o bagre. E o diferencial aqui da feira é a venda do peixe vivo. E em torno, qual é o tamanho, mais ou menos, dos peixes? Isso aí, de tamanho, a gente tem variedades bastante diferenciadas. Nós temos peixe a partir de um quilo e meio, dois quilos, e depois chegamos até 15 quilos. Temos peixes maiores, que mais é para exposição, mas tem pessoas que gostam de levar para fazer assado ou em poças, né? Um peixe maior, não tem espinho, fica bem mais prático. Ou seja, tem para todos os gostos, quantidades, para desde quem quer fazer pouca quantidade, um pouquinho mais, pode vir aqui que vai ter. É isso? Com certeza. O pessoal, a comunidade Itapensa já sabe que é uma tradição de 20 anos que a gente está no mercado e aqui junto ao mercado público. E a gente tenta fazer o melhor, oferecer o melhor de nós para agradar todo o público. As pessoas que é uma tradição na Semana Santa degustar um peixe, então a gente quer oferecer o melhor para eles e que saiam satisfeitos. Temporada de chocolate, Páscoa chegando, temos muitas variedades aqui. O que mais está saindo? O que o pessoal mais procura aqui? Olha, esse ano estão saindo bastante os ovos de colher, que é novidade, né? Que a gente tem esses lançamentos aqui. Hoje a gente trouxe pouco, mas amanhã vem mais, porque amanhã o pessoal começa a procurar. Está bem diversificado, assim, né? Tem de todo o preço. E como que está o movimento para a Páscoa? Bem menos que o ano passado, mas eu acho que é por ser final de mês, né? Mas, expectativa? Sempre é em cima, né? Tem que ter. Mas tem expectativa até o final de semana? Então acredita que o pessoal vai deixar para a última hora e vir limpar o estoque? Deixam. Pela experiência que eu tenho, faz 10 anos que eu trabalho com chocolate, né? E pela experiência que eu tenho, eles deixam tudo para a última hora. No sábado, a Procura é Grande. Esperamos zerar tudo, vender tudo, né? Lá em cima. Com certeza. E conta um pouquinho para nós dos seus chocolates. Mostra um pouquinho de cada um para nós. Bom, assim, ó. Eu faço do pequenininho, que é esses miudinhos, minis ovinhos aqui, todos, né? Começa em 25 centavos e vai subindo. Daí tem o pirulito, temos as trufas, o cone, que a gente lançou o ano passado também, está vendendo bem. E aí vai indo. Ovinhos de 7 reais. Temos aqui, ó, esses aqui que eu lancei esse ano, um ovo de unicórnio com uma travessinha dentro, de brinde para as crianças. As meninas, então, já devem estar encomendando o coelhinho enlouquecidas, né? Esse aqui também tem uma boneca dentro, da Moana. Berenice, e tu aceita encomendas dos teus chocolates? Como é que funciona? A gente tem, assim, eu trabalho, tenho chocolate para crianças que têm problema, intolerância ao leite, né? Eu tenho chocolate especial, daí por encomenda, o que a pessoa quiser eu faço. A pessoa chegar e pedir uma coisa diferente, eu faço. E geralmente entram em contato contigo para encomendar, claro, que aqui no mercado público, mas também por um telefone? Sim, sim, eu tenho o telefone 996-87-3308. A gente está com uma banca no centro também, aí o meu filho está lá, é o mesmo chocolate, eu trabalho com chocolate garoto, sem medo de comprar, porque é garantido, tudo feito bem higienizado, tem o alvará da vigilância sanitária, tem o registro, tudo direitinho, então o pessoal pode comprar sem medo, porque é bom. E eu já aproveitei para garantir o chocolatinho, porque eu não perco tempo e já vim experimentar. Aprovado, muito bom mesmo. Venham garantir a Páscoa de vocês na feira do mercado público. Aprovado, muito bom.